MÚSICA Esperar a composição, ele faz o lançamento para o Iago Genison lá pelo meio, cruzamento é para ele, é o Genison, Genison Gol 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 Essa jogada por dentro estava mais complicado Aí o Aurember, tem espaço para avançar, está de frente, mas o Cuiabá está recuado Vai dar jogada individual ao Aurember, busca espaço, perde direitos Gol A bola tira a tinta da Trave, que jogada do Aurember Peita jogada, o Rainer, não achou espaço, devolvou para o Aurember, domina o Aurember Arriscou de longe na Trave Um chutaço do camisa número 17 Pode ganhar muita coisa Matou no peito do Aurember, olha o volante lá no ataque, puxou para a direita, bateu o João Ricardo do Esporte Calma de mão direita A pirula ali, o goleiro tirou, olha a sobra, afasta a zaga do meio da rua, o corte, um toque de canhota ali do Aurember Que rapá, vamos ver de novo Calma Pelo giro do Aurember Bela partida mais uma vez, muito regular, sempre no camisa 5 do Cuiabá, e que empiada de bola, olha a chegada do Cuiabá, robôs, tem a situação A soltinho da ponte preta se enrolando, ganhou o Aurember A defesa do João Carlos Ele já sai jogando aí com o Aurember Liberdade que tem o Aurember vai construir essa saída pelo dourado Carrega e carrega bem, abertura com o Marcinho Aurember Iago na velocidade, o lançamento é bom, não conseguiu controlar a bola Que chance, se apresentou para o Iago, ele é veloz e o Aurember enxergou bem De primeira para o Felipe Marques Aurember Abertura com o Marcinho Já para o Lucas, a mão que fica com a pausa de bola, joga por dentro, com a Aurember Aurember faz o passe longo Carrega Trembro O presidente Chama ali para a Pepe Pepe para Tariano, para resgate Aurember Se jogou na frente da bola para ele Reigno de braço Passou Diogo Barbosa Deigo Diogo No erro do Cuiabá Ele bate a defesa Espina e o Robo vai para a dignidade O resto de Deogo de braço, é líder Vai lá Desarmado, Vinícius Kic Domina, lançamento Boa jogada Vai com ela o Diego Botou na frente do corpo Aureli Chegou junto ali Mais uma vez o Ailon Toque de primeira do Anderson Leite Briga por ela o Anselmo Ramon Recebe do Dauan Põe na frente muito curta O Veras não consegue chegar em nenhuma O Aureli já protege Mesmo sem o centroavante chegar Deu um bolão pro Iago Vai correndo em contra-carga Muita facilidade pra driblar O passe nem tanto Recupera o Botafogo Vai por dentro Rafinha Eu tô arrancado a força O Sérgio Ele domina Na frente tem o Pedro Juro Ele esticou Rodrigo Pimpão Tá por ali Acabou perdendo a passada Reclamou de falta na jogada ali Do jogador banco Avança o Cuiabá mais uma vez Bela bola E o domínio Avança o Romário Aureli Marcinho A sobra com o Juninho Essa chegada ali de ponto Vai passar o Genito Na abertura pra ele Pra chegada De ponto E tirou o Ramon de casa O Ramon Menezes Que havia saído Eu acho Quarenta e oito O Tenda tenta se mandar Um a zero Cruzeiro vinte Pra Ponte Preta Disparo náutico Tem o Paiva pedindo Jogada do Jean Explodiu no combate Voltou Jogo intenso O árbitro paga o jogo E vem o Bruno José Vai levando A equipe dele É o ataque pelo lado esquerdo Impressionado No esbota Auremir Auremir Tentou uma saída A velocidade Com o Ender Ele é a Auremir Daí eu é a Auremir Impressionante a regularidade Auremir Por esse apartamento Placado Pelo menos Duas vitórias Né Um intervalo Razoadamente curto Venceu o Brasil De pelotas Né Garoto Tenta aí a próxima Mas enfim Foi uma Ativa Acabou Claro o gesto técnico Sendo equivocado Mas Agora o Paraná Que volta Se fecha na marcação Passamos dos 15 minutos É o primeiro tempo em Curitiba É A categoria de calma Passamos dos 15 minutos em Curitiba Em%. Legenda por Sônia Ruberti